Receiver Conjunto Gradiente DS20 Esse Receiver funciona em conjunto com esse TAPDEC e vice-versa, esse TAPDEC funciona em conjunto com esse Receiver Como eu vou mostrar daqui a pouco, esse TAPDEC é alimentado pelo Receiver e já tem um conector próprio para esse Receiver então na verdade é um conjunto aqui o Receiver tem um desenho bem elegante, moderno, bem típico dos anos 90 ele tem essa tampinha que você abaixa e você tem acesso aqui aos controles de grave, agudo, balanço, caixas ele trabalha com dois conjuntos de caixa A e B, loudness e o mono estéreo então normalmente esses comandos você não fica mexendo toda hora então ele fica fechado ali e pronto aqui você tem a parte de comando do rádio FM e AM aqui você seleciona AM ou FM o AM ele funciona independente do ambiente de antena ele já tem uma antena interna então é só você ir sintonizando aqui e ele vai pegando as estações já o FM ele precisa de uma antena externa mas pode ser uma anteninha pequena, interna, que eu vou mostrar daqui a pouco ou qualquer pedacinho de fio que você colocar ali se o sinal no seu local for bom, vai pegar para sintonizar aqui você pega uma estação para cima e uma estação para baixo pegar uma estação para cima pronto aqui ele mostra a intensidade do sinal no caso o sinal está quase total se você quiser uma estação para baixo é só ir clicando aqui e ele vai vai pegando as estações sinal total no caso aqui se o sinal estiver muito fraco você pode chavear para a mão no estéreo aqui vai acender uma luzinha ali aqui no caso está em estéreo aqui está em mono vou deixar em estéreo que é o normal aqui é os controles de volume geral do aparelho aqui você tem o seletor de fonte você tem o AM e FM que eu já mostrei você tem o tape que é quando você quer escutar a fita cassete você tem aqui também a entrada auxiliar que é para você ligar um celular ligar um bluetooth ligar um cd player e você tem também a entrada fono que é para você que quer escutar disco de vinil esse aparelho tem a entrada fono posso escutar disco de vinil existe um toca disco de vinil o DS-20 ele tem a própria gradiente que faz parte desse conjunto ele tem o mesmo design mas você pode ligar qualquer toca disco nele que o som vai ficar muito bom desde que ele tenha cápsula magnética é claro mostrando aqui então o DS-20 na parte de trás aqui embaixo fica o tape deck do conjunto aqui é o receiver para interligar o tape deck no receiver é usado esse cabo esse cabo especial cabo din então ele já sai direto do do tape deck e entra no receiver esse tape deck também ele não tem fonte de alimentação própria ele usa a fonte do receiver então você tem que usar esse cabo aqui esse cabo cabo de força do tape deck você já liga direto no receiver então daqui que sai alimentação para o tape deck então esse cabo aqui vem os sinais de gravação e produção e aqui entra a alimentação aqui você tem uma tomada de força para ligar o toca disco então aqui em cima você pode colocar um toca disco e aqui você liga a força do toca disco esse aparelho tem a entrada fono para você interligar o toca disco então aqui tem os dois dois plugues de sinal e o ponto de aterramento e ele tem também uma entrada auxiliar que serve você ligar um celular ligar um adaptador bluetooth ligar um cd player e assim por diante aqui você tem as ligações de antena esse fm ele pega muito bem mas ele precisa de uma antena antena pode ser uma uma coisinha simples como essa aqui por exemplo uma antena interna que é o que eu estou usando nesse receiver então no caso antena de fm você vai ligar nesses dois pontos o am ele já pega muito bem sem antena porque ele já tem esse essa barra aqui que é justamente a antena de am então o am ele pega muito bem até sem antena agora se você mora numa localidade que o sinal é muito fraco você pode ter uma antena de am e ligar ela aqui se você tiver aquelas antenas de televisão antigas que são de vhf né você pode ligar aqui nesses dois pontos 300 ohms também vai funcionar muito bem vai pegar fm muito bem aqui é um porta pilhas então você coloca aqui duas pilhas que é para você manter as estações que você sintonizou no rádio para elas se mantiverem quando o aparelho fica desligado há muito tempo então é opcional mas ele tem ali a ligação de antena aqui você tem a chave 110 220 talvez você recebe funciona essas duas voltagens só você não esquecer de mudar aqui quando você vai ligar o aparelho 220 porque senão ele vai queimar na hora aqui são as saídas de alto-falante esse aparelho funciona com dois ou quatro caixas nesse caso aqui nós estamos usando quatro caixas sendo dois subwoofers e dois para médios e agudos mas se você usar uma caixa comum aquela de duas vias ou três vias você vai ligar sempre no conjunto A que é o conjunto de cima esses plugues funcionam da seguinte forma você precisa ter um cabo com esse formato aqui é um cabo comum polarizado você vê que tem o negativo e o positivo com a ponta desse formato no caso aqui eu estranhei para ficar mais fácil de ligar então para ligar você tem que ter os conectores sempre para cima nessa posição que eles estão aqui então para ligar você vai enfiar o cabo ali até sentir que ele chegou no final quando chegou no final é só virar o conector pronto tá ligado esse aqui é a mesma coisa você enfia até sentir que ele chegou no fim e vira o conector pronto estão ligados é bom porque evita curto circuito entre os que mesmo aquele escape daqui ele não tem como encostar no outro no outro contato bom embaixo você tem o tape deck os contores do tape deck aqui é para tocar é o play aqui volta a fita avança a fita contores de gravação pausa e stop parada aqui você tem um mostrador de nível de sinal aqui você tem um seletor de fita ele trabalha com fita normal cromo e metal então no caso normalmente você vai deixar as duas tecas soltas que você vai trabalhar com fita normal que é o mais usual aqui você tem um filtro se você tiver uma fita muito antiga com muito chiado ele vai melhorar bastante não chega a ser um dolby ele é um filtro passivo você pode usar inclusive com fitas que não foram gravadas com ele ele não chega a ser um dolby mas o efeito é praticamente o mesmo a vantagem é que para qualquer tipo de fita você pode acionar mesmo que a fita não tenha sido gravada com dolby para escutar o tape deck você coloca uma fita seleciona aqui o tape aí é só colocar para tocar aqui eu estou escutando em gravação aqui avança a fita retrocede agora a gravação vou colocar aqui uma fita virgem ele vai gravar o que estiver tocando no sintonizador então se você soltar no armário você vai ver o que está tocando ali então o que estiver passando aqui ele vai gravar vamos colocar aqui vamos colocar aqui para gravar eu vou apertar o rec e o pause ele já entrou em modo gravação ele está mostrando aqui o volume aqui eu acerto o volume sempre assim entrando um pouquinho dentro do vermelho é o nível correto eu vou zerar aqui o contador de fita para eu poder voltar no pedaço onde eu comecei a gravação estando tudo pronto é só apertar o play pronto ele já começou a virar a fita está virando o contador e está mostrando aqui o sinal que ele está gravando vou dar um stop vou voltar a fita para o zero que é onde eu comecei a gravação e vamos ver o que eu escutei vou colocar aqui em tape aí é só para a gravação que foi feita agora não estou tocando música aqui para não dar direitos autorais no youtube mas aí ele grava perfeitamente a gravação fica exatamente igual ao original no caso esse tape deck ele foi calibrado com essa fita é uma Maxel UR mas ele vai gravar bem com praticamente qualquer fita de boa qualidade que você encontrar para comprar esse receiver ele tem segundo o manual 30 watts RMS pode parecer pouco mas se você usar as caixas adequadas para ele ele vai tocar um som bem alto e bem bonito no caso eu estou ligando aqui com essas pequenas caixas da gradiente constituída por um subwoofer e um outro e uma outra caixinha que tem o atuante de médios e o de agudos eu preferi montar esse conjunto assim é assim que eu uso esse conjunto porque eu posso posicionar essa caixa de graves no lugar que dê mais mais dê um grave mais forte mais eficiência no grave então normalmente eu coloco embaixo da mesa próximo do que se tiver um tapete melhor ainda vai dar mais grave ainda e eu posso posicionar a caixa de médios e agudos voltada direto para onde eu estiver então eu consigo melhor resultado mas nada impede que você use esse recibo com uma caixa vintage tem que ser uma caixa vintage uma caixa antiga de preferência do próprio aparelho que nós também temos a venda aqui no mercado livre essa caixa que você vai obter um resultado excelente ele realmente fala bem alto desde que você tenha uma caixa compatível dá para você tranquilamente dar uma festa com ele é um aparelho muito bom um aparelho clássico da gradiente FM funciona muito bem tape deck funciona muito bem amplificador tem uma potência bacana razoável aparelho todinho revisado tudo funcionando é um aparelho de meu uso aqui em casa é um som que fica bom tanto se você escutando baixinho quanto você escutando alto e a vantagem de usar essas caixas aqui essas caixas foram dimensionadas é para caber numa estante então elas tem essa altura aqui é geralmente a altura de uma estante de livros e a profundidade que elas têm é a mesma profundidade do receiver então onde couber o receiver vai caber essa caixinha do lado então fica um conjuntinho bem bacana um som de respeito um som de boa qualidade para você escutar sua fita seu programa de rádio ou se você preferir colocar um toca disco vinil e curtir suas músicas fica aí uma boa opção um aparelho confiável relativamente barato que funciona muito bem e que funciona muito bem você não quer poder